Eu queria fazer uma dedicatória, uma dedicatória dessa música. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos os meus amigos, todos os meus amigos. Mas eu queria dedicar em especial para algumas pessoas. Primeiro, para minha grande amiga Lili e Marquinhos ficaram noivos. Queria dedicar para eles, queria dedicar para a Prima, que eu adoro essa música. Queria dedicar para a minha prima que não veio, mas também foi pedindo casamento esse final de semana. E principalmente, na verdade, essa música eu estou lembrando muito. E acho que eu devo muito aos meus pais, minha mãe, Patrícia, meu pai que está aqui comigo tocando. E eu acho que se hoje eu sou quem sou, eu sou por vocês. Obrigada.